Boa tarde galera, boa tarde a todos que me assistem e me acompanham no canal Roberto Orquídeas Muito prazer, mais um videozinho aqui de duas plantas diferentes aqui na minha coleção Que até então eu não sabia quem era, tá? Antes que eu me esqueça, eu vou dizer o nome pra vocês, é uma Ictoméria Pra quem conhece, é essa planta aqui Consegui a identificação dela poucos dias atrás aí, graças aos meus amigos É uma planta que observei um video Ela cresce poucos centímetros de folha, não cresce muito E pode ser cultivada em toquinhos e também em vaso Aqui estava no vasinho, vou explicar melhor Essa planta aqui estava no vasinho O vasinho estava já se decompondo pelo tempo E ele acabou quebrando um certo dia ali Depois eu peguei e coloquei ela aqui Desconfiando que seria uma braçávula Porém aqui na minha região não se encontra a braçávula Mas, como é da natureza, poderia ser encontrado Mas não, aqui não tem braçávula Essa planta foi encontrada caída no chão Na época e trado pra mim recuperar ela E está aqui na minha coleção hoje Ela já floriu algumas vezes, mas pouco importei de saber que é a identificação dela E ver se eu consigo achar um lugar que ela floriu Aqui ó Está vendo aqui, ver se dá pra ver Um nozinho aqui, está na frente do meu dedo Olha que ela floriu Então a florzinha dela é minúscula, aí de alguns milímetros Um centímetro no máximo, um centímetro e pouco Acho que não é isso Alguns milímetros Dá pelo caule aqui, que é as folhas E vira uma torceirinha e não cresce muito Estou cultivando aqui pela primeira vez Está no toquinho que eu coloquei recente E olhando eu tenho duas A outra está aqui A outra estava lá embaixo junto com as micro E eu olhando essa daqui Falei, eu vou trazê-la pra cá Que vai ser a mesma E de fato É Ela também estava com flor aqui por esses dias Eu acho que já passou Não tem mais a flor aqui A flor é tão pequenininha Que é quase que impossível de eu conseguir achá-la aqui Devido a minha visão Mas enfim É a mesma planta Pode ter uma pequena diferença do risoma De uma pra outra, né Mas vê se vocês conseguem encontrar alguma diferença aí de uma pra outra Eu acredito que não, né É o mesmo que eu Enfim Toda a tuta num toquinho Está aqui pendurado no varal assim Só coloquei ela aqui pra ficar mais fácil pra mim gravar Baixar a luz aqui, pra ficar mais fácil E recebendo bastante luz E eu acredito que isso vai ser o cultivo delas É, adubação Só adubação foliar Tudo que é foliar pega nelas Também Então tá aí Mais uma planta É, aqui Que foi identificado Que tá na minha coleção agora Que é a Octomere Ok? É isso que eu queria falar pra vocês Peço a todos que se inscrevam no canal Assine o sininho Nas notificações Coloca a opção para todos Que assim que publicar um vídeo Que o vídeo Chegar pra vocês aí Tá? O YouTube tá notificando É... Não se esqueça de deixar o seu like Suja uma linha que é muito importante Pra estar ajudando o canal Vamos crescer o canal junto É... Comente Compartilhe Nas redes sociais Facebook WhatsApp Com os amigos que assim gostam de Orquídeos Como nós Ok? Uma boa tarde a todos E até o próximo Se Deus quiser Parar gravação de vídeo